Canal 500 Notícias, aqui a notícia em primeira mão. Canal 500 Notícias, aqui a notícia em primeira mão. Foi na barriga do touro, foi na barriga do touro, voltou em cima totalmente posicionado no chef Itá. Canal 500 Notícias, aqui a notícia em primeira mão. Eu vou pedir dois de touro pra ele, pode aplaudir o pulante, ele é o novo líder. 92, ponto! Se você falou em baladas, você falou em Canal 500 Notícias. Canal 500 Notícias, aqui a notícia em primeira mão. Canal 500 Notícias, do Razópolis, Paraná.